André de Félix Com a fé de que amanhã vai melhorar A vida não tá fácil pra ninguém Mas por vezes sinto que dessa miséria sou refém Mas não estrago nada, aquele que me guarda não dormi Cedo ou tarde eu sei que vou vencer Não vou pisar em ninguém Vou trilhar passo a passo até que chegue a minha vez Humildade no peito, trata todos com respeito Vivo do meu jeito Sou mora com nada Vivo todo dia, pensado no amanhã Mas não tô sozinho, tenho a ajuda do maná E eu sei que a minha vez vai chegar Sou mora com nada Vivo todo dia, pensando no amanhã Mas não tô sozinho, tenho a ajuda do maná E eu sei que a minha vez vai chegar Sempre anda toda hora Meu mano não manha A tropa não para Tá sempre na batalha Levanta a cabeça Tenha fé que a tua vez vai chegar Vai chegar Não vou pisar em ninguém Vou trilhar passo a passo até que chegue a minha vez Humildade no peito, trata todos com respeito A minha vez vai chegar Sou mora com nada Vivo todo dia, pensando no amanhã Mas não tô sozinho, tenho a ajuda do maná E eu sei que a minha vez vai chegar Sou mora com nada Sou mora com nada Vivo todo dia, pensando no amanhã Mas não tô sozinho, tenho a ajuda do maná E eu sei que a minha vez vai chegar Sou mora com nada Vivo todo dia, pensando no amanhã Mas não tô sozinho, tenho a ajuda do maná E eu sei que a minha vez vai chegar Logo que está a música Logo que está a música